Tem pão amanhecido aí na sua casa e não sabe o que fazer? A receita de hoje com certeza vai te ajudar. Vem aprender a fazer esse delicioso pudim de pão integral com coco. A partir de hoje teremos uma sequência especial com receitas deliciosas para você fazer com as crianças aí na sua casa. E vocês vão conhecer um projeto bem legal. Então vamos começar e já já a gente conta essa novidade. Em um bol, misture oito fatias de pão francês integral amanhecido com duas xícaras de chá de leite desnatado e depois deixe descansar por 30 minutos. Agora vamos para a calda. Misture uma xícara de chá de açúcar mascavo com meia xícara de chá de água em uma panela. Coloque em fogo baixo mexendo sempre. Desligue o fogo antes de chegar em ponto de fio. Depois coloque em uma assadeira e fique girando a assadeira até a calda endurecer. Agora vamos preparar a massa. Amasse o pão que ficou de molho com o leite com um garfo. Adicione uma xícara de chá de leite de coco light. Duas xícaras de chá de açúcar mascavo. E meia xícara de chá de coco ralado desidratado desengordurado. E misture bem. Finalmente chegamos no momento mais esperado. Agora vamos bater os ovos. Mas eu estou sabendo que esses ovos são bem especiais. Não é Angelina? Sim, são os ovos da linha do bem. Que fazem parte do projeto do Ar Faz Bem da Catayama. Foi criado com o propósito de auxiliar entidades que desenvolvam projetos sociais. Através da venda desses ovos você contribui com essas causas. Atualmente a entidade que está sendo beneficiada é o Hospital do Graak. Aqui embaixo tem um link para você clicar e conhecer um pouco mais desse projeto. Mas só depois que acabar a receita, viu? Vamos continuar. Adicione os ovos batidos e misture tudo muito bem até incorporar todos os ingredientes. Depois, coloque essa mistura dentro da forma com a calda. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e coloque em uma outra forma com água quente. Deixe assar por aproximadamente uma hora. E bom apetite! E bom apetite!